Aí tu olha pra mim e fala, dois bateristas tocando uma guia, dá certo, vai dar é briga Tu é, se um baterista só já dá briga Meu filho, dois bateristas é briga, dá certo Até sei que tocar bateria já briga, né véi Fala galera, sou o Ouro, como que vocês estão? Vamos começar aqui o mais um E ó, todo combinando, as cores, tudo ok, paleta de cor, ó Uma boa Seguinte gente, tá vindo o início do ano agora Quem quer aprender batera, pra quem quer criar as suas próprias viradas Entender o que tá fazendo E muita gente tem me procurado Fica ligado, em breve eu vou passar as informações aqui Mas só pra vocês já tá ciente, tá ligado Vai ser no início do ano, tá? Passado também Duas bateras, duas bateras, imagina Duas bateras, mano Olha a loucura Mano, essa banda aí tá pesada demais Nossa, essa caixa Olha isso aí, véi E o mais que os caras são amigos, né véi Se diverte, tocando Aí um vai preencher ele E o outro vai groovando Tem que ter muitas manhas, tem que ser muito educado, véi Pra tocar assim, véi E ideia Mano, e é um dos... Os dois, mano São os bateras, é um dos que eu mais gosto de escutar assim, véi Dede e o Felipe é incrível, véi Toma Eita ferro, ué Tá ferro, véi Eu tô perdido, gente Caraca, o bulbo do dedo é bem pequenininho, véi Eu acho que é menor que 18, véi Não é possível, não É muito pequeno, véi E o somzão É do Felipe, o do Felipe que tá tocando Poxa Do nada Entendeu, ué Mano, é um nível muito alto de argumentação de... Mano, o sué é doido Cadê o outro tecladista? Não, vou ali no banheiro, agora eu volto pra tocar Tranquilo Eu pensei que o dedê tava sem... Sem tom, pô Ele tá usando uma caixa de tom e outra caixa embaixo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tá ferro, véi Quebradeira quebradeira viveu master, filho Não tem uma regra de... é... vai improvisando aí e vai fazendo... não é possível Mano, que bagaceiro, véi Mano, que bagaceiro, véi Mano, isso aí é doido, véi Absurdo, véi Mano, olha o nível desses nishp Mano, olha o nível desses nishp Mano, olha o nível desses nishp Mano, tá fazendo um nível klassBERG TÁ DA DANDO NÓ NA MEHA CABEÇA QUE EU NÃO TÉ Tu é doido, velho? Mano, que cabuloso doido, eu não entendi, pelo amor de Deus, deu um nó na minha cabeça aqui, velho, meu Deus, eu não ia conseguir voltar na cabeça do tempo, não, velho. O que é isso, velho? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Obrigado. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.